Recusa de Lucas em contribuir nas compras, revolta público nas redes sociais. Daniel e Marcela se beijam e Sister dispara. Vou me ferrar mais ainda. Após beijos em Daniel, Gisele fica chateada com Marcela e se afasta da amiga. Manu diz que Lucas é o mais dissimulado no jogo. Produção encerra a festa, Fláiz Nani se recusa a sair e tenta se esconder. Isso e muito mais agora no Informe BBB. Olá, meu nome é Adriano Tavares e você está no canal Deu O Que Falar, que a minha e a sua é a nossa dose diária da vida alheia. Sejam bem-vindos para mais um Informe BBB e já vamos começar falando rapidinho sobre o que ontem foi mostrado no programa a respeito do Lucas, que não contribuiu para a compra da xepa. Ele não deu uma sequer, uma estaleca e ainda avisou o seguinte. Não botei nenhuma estaleca para causar intriga, mas não vou ficar sem comer. Então, né? Eu tenho só para informar para o Lucas que a Thelma já está de zóia e ela está com sangue no olho, doidinha para poder realmente tirar o prato de comida da sua boca. Mas na internet todo mundo ficou revoltado, gente. Olha só o que o pessoal andou dizendo. Olha lá, olha a revolta. Adorei a edição mostrando que o Lucas não deu nada com musiquinha dramática. A rejeição foi garantida. Obrigado, Moninho, por esse mimo. Parabéns, Lucas. Você conseguiu subir sua rejeição para 300%. O 300% é pouco, né? Eu acho que subiu para 1.000%, gente. E aí? Deixa aqui escrito o que vocês acharam dessa atitude, né? Ou melhor, falta de atitude. Porque, né, gente? Isso não se faz. Ah, mas ele está dando troco. Isso não se faz com os coleguinhas do jogo, né? E ainda ele foi lá e falou. Ah, não vou ficar sem comer, não. Vai, vai ficar. Porque se fosse eu, eu ia causar uma treta. Mas uma treta daquelas assim, sabe? Nuclear. E você ia ficar no cantinho lá, assim, do pensamento para poder realmente pensar na caca que você fez. E durante a madrugada, a Manu estava conversando com a Gisele. A respeito de quem? Do queridinho Lucas, o esquisito, né? E ela falou que ele é super dissimulado. Aliás, o mais dissimulado na casa. E começou dizendo o seguinte, olha só. O Lucas, ele é o mais dissimulado no jogo. Ele aparece, ok. E daí você fica chocada. Porque ele parece de boa. Daí acontece. O tempo inteiro, penso que o programa está sendo o maior aprendizado na minha vida. Porque preciso conviver com pessoas que têm atitudes que eu repudio. E entender que eu tenho que conviver. Tenho que aprender a conviver. E é verdade. Eu acho que, na verdade, o intuito do programa é esse. Vamos lá. Ela continuou dizendo. Eu tenho que me posicionar, mas preciso conviver também. Só não entendo aonde que ele quer chegar com tudo isso. Ele quer mesmo briga? Quer ser excluído? E o povo ainda fica com ódio. Esse tipo de coisa nunca pega bem. concordou, então, ali a Ivy, gente. Porque está todo mundo revoltado mesmo. Em seguida, elas voltaram lá dançar, conversar com o povo. Mas, gente, é verdade. Não é uma atitude bacana, né? Ainda mais no jogo. Ainda mais na televisão, que está todo mundo vendo. E quem julga somos nós. Então, assim, eu acredito que o Lucas, ele deva sair assim. Seja com quem for. Com 100%. Com 100%, de repente, pode, não sei. Mas com 98% assim. Ai, estou dando para ver. E durante a festa, Vitor Hugo está muito chateado com a falta de amizade do Guilherme para com ele. Porque ele disse que o Guilherme não está olhando nem na cara dele. Ele estava conversando com a Gisele e disse o seguinte. Nem olha na minha cara direito, sabe, cara? Ele tomou a dor da Bianca. Com certeza. Uai, agora que você percebeu? Já percebemos antes. Olha lá. Ele tomou a dor da Bianca. Só pode. Estou achando tão doloroso, cara. Estou tentando me comunicar sorrindo. Cumprimentando. Mas parece que ele sempre, sabe assim, se esquiva dos meus olhos. Chata essa situação, né? Bom, mas se ele realmente fez isso, fazer o quê, né? Uma coisa é o jogo dele. Outra coisa é o jogo dela. Não é ele que sempre diz que joga sozinho? Cadê a jogada sozinho? Se agora ele não olha para a minha cara. Só porque eu coloquei ela lá como monstro? Ah, que saco, meu. Gisele, porém, não concordou e nem discordou do que o Vitor Hugo estava dizendo. Só ficou balançando a cabeça. E o Vitor Hugo termina dizendo o seguinte. Olha só. É, pode ser coisa na minha cabeça. Não sei. Espero que não seja. Porque não faz sentido, né? É. E durante a festa ali do baile de carnaval. Vamos abrir elas que eu quero passar. Vamos abrir elas que eu quero passar. Ei, eu sou da... Pois é, gente. Ali, olha, no tchucu, 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 tchucu. Estava ali o Daniel dando umas investidas na Marcela e a coisa estava animando. E teve até um momento, acredito que vocês viram, que a Marcela chegou com um beijinho. Aquele docinho, um beijinho. Deu na boca dele e falou só um beijinho para você. Mas ele estava doido para querer outro tipo de beijo. Pois então, gente, rolou. Teve um momento da festa que rolou o beijo de Marcela e Daniel. E aí, depois dos beijos assim, calientes, ela fala o seguinte. Vou me ferrar mais ainda. E terça-feira eu ainda saio. E ele foi lá tentando acalmar a moça. Falou assim. Para com isso. Deixa de besteira, por favor. Você não vai sair, acredita em você. Pô, é só um beijo. Um beijo animado, é o carnaval. Vamos lá beijar. Vamos lá, obrigada. E aí, depois do beijo, todo mundo ficava ali assistindo, né? A cena épica. E aí, o Guilherme, o modelo, não sei do que. Ele foi lá e ainda falou o seguinte. Olha lá. A gente estava torcendo aqui. Daqui, ó. A gente estava torcendo daqui, ó. Pode beijar, continua. E ainda durante a festa, um papo entre Thelma e Gisele. Thelma foi lá e fez um desabafo, dizendo que ainda o Lucas tem coragem de comer, sabendo que não contribuiu na xepa. Como pode ser tão frio nesse jeito, gente? Olha só o que foi que a Thelma disse. Olha só, presta atenção. O cara não deu uma estalé que ainda quer comer. Acha que vai ficar assim? Não vai. Não vai porque eu não vou deixar. Eu vou tirar satisfação. Como que ainda tem coragem de comer, gente? Como assim? E vi que também estava participando da conversa das duas. Ela foi e disse o seguinte. Tentou acalmar. Tipo assim, segurar um pouco a Thelma. E informou que a Manu já tinha falado que ia conversar com o Lucas calmamente. Ela falou assim, olha só. A Manu já tinha dito que ia conversar com ele. Mas ela ia conversar com calma, entendeu? Acho que é uma boa ideia. Melhor conversar com calma, né? Do jeitinho da Manu. Do que já ir com tudo. Bom, gente. Eu já ia com tudo mesmo. Eu, Adriano. Eu não ia ter paciência nenhuma para poder aguentar esse tipo de brincadeirinha sem graça. Porque depois, no final, vai falar. Ah, mas foi brincadeirinha. Ah, então volta lá para o primário. Volta lá para o pré. Né? Porque daí combina com o seu tipo, o jeito de ser de você. Né, Lucas? E depois que rolou o beijo entre Marcela e Daniel, a Gisele ficou muito chateada. Porque todo mundo sabe que ela nutre um sentimento ali, né? Pela Marcela. Mas ela sabe, gente. Isso que é difícil, né? A Gisele sabe que não tem nada, gente. Não vai rolar. Não tem chance. A menina já deixou claro sobre isso. Mas ali, todo mundo beba. Todo mundo já com uma gorã na cabeça. Claro que libera geral os sentimentos. E ela liberou. Ela está mega super chateada. E meio que excluiu, assim, sabe? Se isolou um pouquinho, não queria ficar perto da Marcela. Porém, Marcela ficou sabendo, né? Porque a Thelma foi lá, viu que a Gisele estava chorando no cantinho. E a Marcela foi lá tentar conversar com a Gisele e disse o seguinte. Você vai ficar assim comigo mesmo? Sério? E Gisele que estava ali dançando, olha só, não parou de dançar. Pegou um trecho da música da Nayara Zevedo e falou para ela o seguinte. Olha lá. E por acaso esse motel é o mesmo que eu trouxe da Lua de Mel? Cara, eu estou nervosa, mano. Ela não falou isso não, tá? É o que eu estou falando. Né? Porque a cena combina. Marcela deu risada. Sabe aquele risadinho assim de cano de boca? Tipo... E aí, no caso, a conversa encerrou, gente. E aí as duas não voltaram a se falar mais durante a noite. Porém, Marcela voltou a receber carinhos ali do amado do Daniel. Será, gente? Que a Marcela acabou se queimando? Só porque ela deu um beijinho, gente. Qual o problema de um beijinho? Eu falei... Lembra que eu falei? Que era só rolar mais uma festa e tiver só uns gorazinhos na cabeça que a coisa ia acontecer? Pois então. Não precisa ser vidente para a gente poder ver isso, né, gente? A coisa aconteceu. É óbvio, né? Estava na nossa fuça. E no meio da loucura da festa da noite, gente. Eita nóis. Ali do carnaval. Pois então. O Felipe resolveu, doida Silva, entendeu? Resolveu baixar a calça para lavar o bumbum lá na cascata. Gente, olha só para você ver como que o povo bebe e faz umas coisas doidas. E aí depois, né, no dia seguinte, vai falar assim, não fiz, tá gravado. Não, não fiz, não sou eu, é o meu sósia. Não é? Claro, eu acho que não tem nada a ver. Mas, gente, ele animou todo mundo. Inclusive, animou a galera que estava assistindo, entendeu? Pois é, Bianca, Fly Slane deram risada. Tinha uma parte que já estava dormindo, que já era bem tarde da noite. Porém, ele entrou, ficou circulando na casa. A gente, tipo, bumbum, tipo, bumbum de fora, vê se pode um negócio desse. Olha só para você ver o que o álcool, além da medida, faz com a pessoa. Ele foi lá, começou a entrar na casa. Eu não sei, porque eu não vi nada falando a respeito, se ele incomodou alguém que estava dormindo, entendeu? Porque assim, eu penso, se alguém já se retirou da festa e foi dormir, é porque quer paz, quer ó sossego, quer silêncio. Mas, eu não sei, parece que ele entrou e ficou brincando lá dentro. Outro, eu não sei, gente, só sei que repercutiu nas redes sociais e o pessoal começou a falar assim, Priel vive e eu posso provar. Priel? Como assim, Priel, gente? Eu não entendi nada. Outro falou assim, e com essa festa chegamos à conclusão que a qualquer momento pode passar a bonda do Prior na tela da televisão. Eu acho que não vai passar não, gente. E olha, por favor, não tire o Prior do BBB agora. Agora, necessito ver mais festas com ele. Olha isso, velho. Ele foi lavar o bumbum bêbado na cascata ao vivo e ficou com o bumbum de fora pra todo mundo ver. Então, gente, olha, eu vi ali, logo quando começou a festa, depois que eles comeram bastante, ele foi o único, no caso ali, junto com o Daniel, no caso, né? O Daniel não, com o outro lá, com o Lucas. Ele foi lá se enturmar com a galera, sabe? Então, às vezes eu percebo que ele é um rapazinho de boa, mas, infelizmente, ele tá sendo, ele tá tendo uma péssima influência ali do Lucas. Será que é só eu que tô vendo isso? E no começo da manhã de hoje, a produção tocou um sinal, avisando que a festa tinha encerrado. Porém, Fly Slane, gente, se recusou a sair da festa, já tava lá louca, né? Gente, como que pode você ficar a noite inteira bêbada? Conta pra mim, porque não é possível. Ela é adulta, gente. Sabe que se não cumprir as regras ali dentro, vai levar punição. Não é possível. Já não foi o suficiente dançar, brincar, sacudir o corpo, beber, comer a noite inteira? Não. Ela se recusou e ainda se escondeu, gente. Thelma explicou calmamente, foi lá conversar com ela. Entendeu que todos precisavam sair da festa, entende? Pra que não recebesse o quê? Nenhuma punição. Porém, Fly Slane estava fecusa, ela tava nervosa. Eu acho, na verdade, ela tava assim, então eu não quero mais voltar pra aquela pipoca, eu tô com trauma de pipoca. Porém, Bianca chegou e foi até a moça, pegou a bichinha, foi carregando, levou lá pra poder tomar o banho, né? Ou seja, olha só, tem necessidade um negócio desse, gente. Uma pessoa descontrolada, uma pessoa completamente descompensada, me desculpa. Mas ali no jogo, esta jogadora, Fly Slane, é descompensada, gente. Ela não gosta de participar dos monstros, ela não fala com o Vitor Hugo e depois o Vitor Hugo dá o monstro pra ela, ela não gosta, ela chama ele de falso, como se ela não fosse também, né? Fly Slane. Então, assim, o que que essa garota quer, gente? Não sei. E ainda causou, tá? Ela falou assim, depois do banho, gente, ela falou assim, eu não vou dormir, tô nem aí, e eu não vou dormir, mas também ninguém vai dormir. Ou seja, tá dando uma de Tina. Lembra da Tina, batendo panela? Gente, que isso? Como assim? Não vai dormir? Vai dormir sim, entendeu? Já brincou a noite inteira, já bebeu a noite inteira, agora é hora de nenê dormir. Vai dormir, nenê chato. Ai, ai, ai. Nenê, 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 nenê. E ali no momento do banho, ela tava ainda demorando, gente, pra poder tirar a roupa. Pois é, a roupa precisa, tem um tempo, sabe? Assim, eu não sabia disso. Ou seja, tem tempo ali que avisa, né, o sinalzinho, aparece na tela da TV, que é pra todo mundo deixar a área externa, que vai ter a manutenção, ou seja, retirar tudo. E depois ainda tem o tempo ainda também pra poder devolver a roupa para a dispensa lá, né? Tem que colocar lá pra o povo, a produção pegar. E a Fly, gente, tava muito difícil. Ela não queria tirar a roupa, a Felipe tentou colocar ela no eixo. Falou assim, para de vacilar. Pô, tu quer ir paredão com a Marcela? Pô, ela é forte. Pô, eu tô aqui sendo super firmeza com você. Colabora, cara. E ele ainda lembrou pra Fly que ela precisava trocar o microfone para a fantasia do castigo. Acho que foi por isso. Lembra que eu falei agora há pouco que ela não queria a gente voltar a sair da animação pra cair na realidade? Ai, meu Deus. E ela não, não, não parou. Ela falou assim, tudo bem. Gritou pra todo mundo, gente. Tudo bem. Se o povo ficar bravo, eu saio. Daí vocês vão sentir minha falta, tá bom? Olha isso pra você ver. Mulher louca. Ela é treze de tudo. Olha só pra você ver. Foi o Felipe que arrancou as carças, mas foi ele que tava tentando trazer a Fly pra realidade. Disse pra ela se apressar, porque senão eles dão bola demais, gente, perder estalecas. Entendeu? E se ela não se apressar assim pra poder devolver o trem lá em tempo, ou seja, se arrumar, eles iam ser punidos. Mas a garota estava muito revoltada. A gente tem uma preguiça, sério, meu irmão, tem uma preguiça de gente assim, chata, quando bebe, né? Porque beber é legal de vez em quando. Claro que é, né? Mas se aquela pessoa chata que fica, sabe, incomodando, ah, meu Deus do céu, não dá uma preguiça, eu sinto uma preguiça, gente, por mim eu largo, sabe, porque eu não tenho paciência com gente assim. E esse foi o Informe BBB, espero de verdade que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, compartilhe nas redes sociais, chegou gostou, se inscreva e faça parte do canal Deu O Que Falar, que a minha e a sua é a nossa dose diária da vida alheia. No momento é só, um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri